Olá Trader, tudo bom? Marcos Baçuda e o Olá de hoje é Análise Day Trade. Hoje, quinta-feira, teve notícia relevante na parte da manhã. Aqui no Brasil, IPCA 15 e lá fora PIB americano. Com isso teve divergência. Mercado americano despencou, mercado brasileiro subiu. Nosso mini índice amanheceu em gap de baixo pequeno e fechou gap, já deu entrada por fechamento de gap. E o preço disparou até a segunda banda. Mesmo numa tendência bonita, mercado meio truncadão, não foi fácil de operar. Pouquíssimas entradas por cruzamento e por pullback. Já o dólar bem lateralizado e mercado de lado, scalp neles, né? Não deu para operar cruzamento nem, né? Teve um movimento lá de cruzamento ali, mas basicamente hoje foi dia de operar retorno na média ou setup agressivo. E na dica de hoje, a pedido de vocês, uma ferramenta do tape reading. Volume de agressão saldo. Aula imperdível. Eu começo a aula de hoje convidando você amanhã, sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui no canal da Wall Street Vest no YouTube. Vai ter aquela análise day trade ao vivo, no pregão ao vivo, eu e o professor Norton, para tirar todas as suas dúvidas. E se você é aluno ou membro do canal, tem salaví para você. Liga a sua câmera e conversa ao vivo comigo para tirar todas as suas dúvidas. Estamos aqui no mini índice, no gráfico de 5 minutos. Vamos dar uma olhada aqui, o preço amanhecer em gap de baixa aqui, de 600 pontos. E aí, já de cara, nos primeiros 30 minutos, fechamento de gap para pegar quase 600 pontos, 120 reais. E o preço continua a subir, certo? Depois das entradas por pullback e foi embora, da mínima do preço até a máxima, o preço andou 1.800 pontos. Que subida bonita. Está subindo bem mais ainda, porque o preço não para de subir, chegando agora a 2.100 pontos de subida. Lembrando que o índice anda de 2.000 a 2.500 pontos. Então, está no seu padrão. E aqui, pode ver que ele está querendo chegar lá na terceira banda, tentando romper a segunda banda, nesse momento aqui. Vamos dar uma olhada, então, no cruzamento de médias dos 5 minutos. Olha aqui, na parte da manhã, às 9h30 da manhã, cruzou as médias, tá? Fez o quendo de força. Quem entrou comprado aqui, o stop loss estava bem caro. Lá abaixo, embaixo do pavio, quase 100 reais. Complicado de botar o stop aqui. Quem botou no meio do caminho, ali, abaixo da média 21, pode ser. Ainda o stop caro, né? Ele já está na primeira banda, então passou um calor, ficou quase 40 reais negativo, para daí subir e começar a pegar essa subida. Demorou bastante, quem saiu com 40 reais, né? Uma geração que não valia muito a pena. Mas depois ele foi embora. Mas você viu, muita agressividade aqui, principalmente às 10h40, quando o preço subiu, desceu, subiu, desceu com muita velocidade. Mas quem ficou e teve calma, conseguiu pegar 100 reais nessa subida aqui, tá? Depois, um cruzamento de venda maroto aqui, ó. Demorado para pegar ali 180 pontos, né? Não é uma geração tão boa. Depois, um cruzamento aqui também perigoso. Geralmente, o cara quer pegar até aqui, daí devolveu. E acabou sendo estopado. Aí, cruzou, descruzou. Cruzamento próximo de região de suporte, de VVAPED. Fica atento. E aí, esse último cruzamento agora já, no início da tarde aqui, 40 minutos, pegou aqui 100 reais nessa subida. Mas não são entradas fáceis de pegar, ok? Vamos dar uma olhada no gráfico de um minuto do cruzamento de médias aqui, ó. Também um gráfico não tão amigável hoje, né? Um gráfico meio truncadão, para operar, para falar a verdade. Na parte da manhã, bem difícil. Nenhuma entrada clara, assim, ó. Teve essa volta, mas demorada demais, né? Esse momento aqui, ó, acho que é 1,40, foi um pouquinho melhor que ele subiu, desceu. Então, conseguiu pegar aqui, ó, esse cruzamento aqui. Depois pegou essa venda, pegou mais uma compra aqui. Aí sim, nesse horário aqui, operou a tarde. Hoje, um pouquinho melhor, que fez movimentos mais limpos. Porque na parte da manhã, estava bem truncado o gráfico. Você vê que mesmo com o movimento de tendência bonita hoje, de 2 mil pontos, não teve entradas claras por cruzamento. Vamos dar uma olhada aqui, então, no Renko 5R. Ondas de choque, se tem tendência, deve ter entradas por pullback. Mas nem aqui, ó, né? Na parte da manhã, os movimentos aqui, ó, a partir das 9h30, um pouquinho melhor. Pena que o horário das 10h30 aqui, até as 11h30, é bem ruim de operar, tá? A partir das 11h que eu gosto, também estava truncado, estava chato. Algumas entradinhas. O melhor horário foi aquela queda aqui, ó, a partir das... Já era meio-dia, já estava almoçando e perdeu. E agora, quem veio operar no início da tarde, aí sim, conseguindo pegar algumas entradinhas por compra aqui, ó, e surfando, né? Nesse momento aqui, ó, né? Eu tenho aqui confluência aqui, ó, confluência. Eu tenho a segunda banda, mas aqui a média 21 é pra comprar aqui e pegar essa subida. Stop loss aqui, ó, abaixo da média 66. E o meu alvo de stop game, vamos dar uma olhada no alvo técnico aqui, ó. Eu tenho 116 mil pontos, né? Bola, bola, bola. Sai um pouquinho antes, 115, 985 aqui, né? Ou se não, nesse topo. Mas, ó, entradas por pullback, pra tentar pegar aí de 20 a 40 reais, são alvos sempre legais, ó. Já está positivo aqui, indo em direção a alguém, ok? E na dica de hoje, vamos falar sobre uma ferramenta do tape reading, da análise de fluxo, né? Que nós vamos ver o volume de agressão, o saldo, ok? Então é o seguinte, tem um indicador aqui, ó. Vem aqui, indicadores, vem aqui, ó, mais indicadores e vamos colocar aqui, ó, TR. TR é tape reading, né? Então ele tem aqui, ó, tape reading, tem aqui, ó, eu tenho o volume de agressão compradores, volume de agressão vendedores e volume de agressão saldo. Eu quero, vamos ver só o saldo primeiro aqui, ó, tá? Então nós vamos colocar o saldo, porque assim, ó, os compradores, ele mostra o volume, né, de agressão. Agressão é quando as pessoas compram a mercado, tá? Agressão de venda é quando as pessoas vendem a mercado. E o saldo, tá? Ele vai mostrar a diferença entre os dois ali, ok? Então vamos pegar o saldo direto aqui e vamos colocar aqui, ó. Coloquei no meu gráfico, ok. Vamos dar uma olhada. Eu vou tirar aqui o estocástico nesse momento pra ficar só o saldo aqui. Então aqui, ó, ele tem, né, um eixo zero aqui. E aqui pra cima do eixo zero eu tenho os saldos positivos de compra e abaixo aqui eu tenho o saldo aqui de vendas, né, ok? Não é positivo e negativo e sim compradores e vendedores, tá? Então numa visão mais ampla aqui, ó, quando eu tenho essa movimentação de alta aqui, ó, eu tenho o saldo aqui comprador. E quando eu tenho essa queda aqui, ó, eu tenho aqui o saldo vendedor, tá? Quando o preço fica na parte também que tava bem bagunçado, você vê que o saldo fica trocando. E se eu passar o mouse aqui, ó, nessa vela 30, por exemplo, olha aqui, ó, nessa vela 30, 61 mil contratos foram executados a mercado de compra, ok? Outro modo de ver essa informação da quantidade de agressão é aqui, ó, nesse botãozinho que parece um candlezinho com a letra A, eu clico aqui, ó, e tem a função Temp Reading. Olha aqui, ó, apareceu esses dois quadradinhos. A parte de baixo aqui, ó, dos quadradinhos, quando tá verde, quer dizer que a tendência hoje é uma tendência de alta, tá? E depois ele mostra em cada candle a informação. E olha aqui, ó, eu vou dar um zoom agora aqui, ó, eu dei um zoom. Então, aqui, ó, a vela 81 nesse momento que você vê que ele tá aqui, ó, com o saldo de 21 contratos comprados aqui, né? Então, saldo positivo aqui, certo? Então, ó, se eu passar o mouse aqui, ó, é a mesma informação, eu tenho aqui também. Então, no dia, no acúmulo do dia, ele tá positivo, né? E aqui também, nessa vela 81, a vela está verde, está de alto, porque o saldo também de agressão está, é, comprador, ok? E nessa vela 80 aqui, ó, tá vermelha, porque o preço caiu. Aqui, ó, se eu passar o mouse aqui na quantidade de agressão, ó, ele vai mostrar pra mim aqui, ó, o saldo, menos 15.662. E aqui, ó, também mostra que tá vermelho, menos 15.662 contratos de agressão de venda, ok? E o modo mais avançado de ver a informação que está acontecendo agora, vamos dar um zoom aqui, ó, nesse candle 8081. Olha aqui, ó, se eu dar um zoom bem grande aqui agora, ele mostra aqui a informação, né, que está sendo as negociações por agressão de compra-mercado e venda-mercado. E com isso, eu consigo ver o saldo, nesse momento aqui, ó, tá vermelho aqui, um saldo de 2.3 mil aqui agora. E aqui embaixo também mostra aqui, ó, 2.962 ali, né, tá? Então, eu tenho toda essa informação. Agora, deixa no comentário, se você quer gravar uma aula inteira só falando mais profundamente dessas ferramentas. E como eu consigo fazer uma leitura junto com o gráfico pra me ajudar. Hoje é só uma dica de mostrar essa ferramenta, que ela é bem complexa, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, tanto o indicador já pronto, como também essa ferramenta do Profit, que eu tenho uma visão também mais ampla aqui sobre essa leitura. e aonde eu posso ajudar, usar pra me ajudar nessa leitura, ok? Deixa nos comentários. Estamos aqui no mini dólar, no gráfico de 5 minutos. Hoje o preço amanheceu bem agitado aqui, ó, gap pequeno, muito pavio na parte da manhã. A partir das 9h50 começou uma tendência melhor de alta aqui de 30 pontos, depois rapidamente voltou pra ver o up, voltou 17, completando 25. Aí, a partir do meio-dia, ficou bem lateralizado o preço aqui, e agora levemente em tendência de baixa, né? Então, assim, ó, hoje não teve grandes entradas aqui, nem por cruzamento, nem por pullback, tá? O cruzamento de 5 minutos, esse cruzamento que teve aqui às 10h da manhã foi complicado, porque é muito pavio, stop loss muito longo pra vir até aqui depois. Melhor ter entrado por pullback, mas é difícil de pegar esse pullback. E na volta também demorou demais pra cruzar, e quando cruzou o movimento curto, certo? Então, não foi muito bom. Vamos pegar um gráfico de 2 minutos, foi um pouquinho melhor aqui, ó. Já no 2 minutos, você vê que também aqui, ó, mesmo com o cruzamento que espera romper, só quem entrou aqui por pullback na VWAP pra pegar essa subida aqui, e a volta aí sim um pouquinho melhor pra pegar aqui essa queda, ok? Mas nenhuma entrada bonita aqui. Já no Renko aqui, ó, vamos dar uma olhada no Renko 3R. Ondas de choque aqui, ó, também, né? Na parte da manhã aqui, ó, vamos ver às 10h da manhã, com algumas entradas por pullback, mas também tomou ele stop no meio do caminho. Hoje não foi um dia bom de operar o dólar aqui, né? Então, mesmo assim, ó, pega ali um, né, uma operação, ficou lateral. Deixa eu pegar o gráfico de 5 minutos aqui, ó. Opera um retorno à média aqui, ó. Também não foi tão bom de operar aqui, mas bateu, voltou, bateu, voltou. Não foi tão fácil. Aqui foi entrada mais bonita, né? E aqui também foi uma entrada legal de ter pego. Então, se conseguiu pegar essas operações nos 5 minutos ou nos 2 minutos aqui pra operar um retorno à média, tá? Quanto maior o tempo gráfico, 5, 10 minutos, menos entrada vai ter, alvos mais longos, entradas mais, vamos lá, mais confiáveis, né? Se eu pego um gráfico de 2 minutos, 1 minuto, né? Muitas entradas, entradas perigosas ali, mas também o stop loss, caso der errado, fica um pouquinho mais barato. O stop loss técnico, ok? Mas deu algumas entradas boas ali por retorno à média de operações scalp. Vamos dar uma olhada então no mercado internacional aqui, ó. Euracide, a partir aqui do início da tarde, em tendência de alta, entrada por cruzamento e também por pullback. Já o Nasdaq aqui, ele tava meio confuso, deu uma queda agora também, dando uma subidinha. SP500 também, ó, queda na parte da manhã e agora em esta tarde, deu uma subidinha, entrada por cruzamento de compra também. Aqui o ouro também no mesmo movimentação, entradas por venda e por compra agora. Petróleo Brent, queda, mas lateralizou. E Bitcoin, em tendência de baixa, entradas por pullback de venda. Vamos dar uma olhada então nos principais índices do mundo inteiro. Cadê aqui? Pronto. Na Europa, a gente tem aqui, ó, Alemanha 1% de queda, Reino Unido 81% e França 38% de queda. Mercado asiático, índice de queda do Japão caiu forte, 2,14 e Hong Kong 0,24 de queda. Já o petróleo, a gente viu, o Brent caiu 2,45, ó, perdeu 87, 88 barril. O ouro, levemente em alta, criptomoeda em queda, quase 2% Bitcoin, Ethereum 0,34 e mercado americano em queda. Aqui, ó, Dow Jones 0,10, SP500 0,47 e Nasdaq 0,96 de queda. Reforço o convite, amanhã, sexta-feira, às 10h30 da manhã, aqui no canal da Wall Street Invest no YouTube, vai ter aquela super live, eu e o professor Norton, análise day trade no pregão ao vivo para tirar todas as suas dúvidas. Vamos analisar a notícia, vamos analisar tudo em direito. Lembra que amanhã, sexta-feira, tem notícia importante na abertura também. Fica atento, cuidado aí, certo? Mas amanhã às 10h30, vamos analisar o mercado, vamos ver tudo que tem e você liga a sua câmera e tira as suas dúvidas. Então, para participar da sala VIP amanhã, alunos todos liberados, né? E para quem é membro do canal aqui também, vai ter o link lá. Então, fica atento, se você não é membro ainda, tem um botão aqui embaixo, seja membro, e é só R$4,99, você tem aulas exclusivas e tem sala VIP nas lives. E se você quiser ser aluno nosso, semana que vem, segunda, terça e quarta, dia 30, 31 de outubro e 1º de novembro, tem um super curso comigo, online ao vivo, curso de day trade completo. Corre lá, aqui embaixo, vou deixar na descrição do vídeo as informações do curso, datas e valores. E se você é novo aqui, ainda não me conhecia e quer fazer parte dessa grande família de day trade, se inscreve no canal e não esquece de ativar o sininho para ser avisado, porque todos os dias temos vídeos de análise day trade, vídeos de conteúdos e lives durante a semana. Fica atento para não perder nada, ok? E se você gostou do vídeo e quer ajudar a gente, dá aquela curtida, que é o modo mais simples de ajudar aqui o canal. E se quiser ajudar mais profundamente, seja um membro, aqui embaixo tem um botão R$4,99 por mês, você pode ser membro, tem várias vantagens e na live amanhã você pode conversar comigo ao vivo, ligando sua câmera, ok? E tirando todas as dúvidas. Curte o vídeo, compartilha com seu amigo, deixa nos comentários se você gostou e também não esquece de deixar nos comentários se você quer aquela aula mais profunda sobre agressão, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.